Calabresi! Calabresi! Meu nome não é Calabresi, papai. Eu chamo o que quiser. Linguiça, salsicha, hambúrguer. Eu sou teu pai. Como é que está o curso de inglês? O curso está bem, papai. Não estou gastando uma diana à toa, né? Estou a gostar. Sério? O curso está muito bom. Aê! Isso é excelente, papai. Que bom! De fato, é muito bom. Como é que você chama isso em inglês? Avocado. O quê? Abacate é avocado. Hã? É avocado, papai. O inglês mudou. Pergunta só no tempo. Mano. Vai gastar dinheiro com esse miúdo? Ele me fala por aqui. Abacate é avocado. Com certeza, avocado. Banana. Banana. Não, não vai me falar que isso mudou. Banana em inglês é banana. Você está muito de brincadeira? Avocado. Banana. 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 Caralho, louco. É bom. Não vai me falar. Bicada. Não vai me falar. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL